2024 vai deixar muita saudade. Atores, cantores, atletas, pessoas que entraram na sua casa em uma novela, em um filme, com uma música ou no esporte. 124 famosos que partiram em 2024. Toda vida importa, de anônimo ou famoso. Começando por janeiro, Denny, ex-massagista, ídolo do Flamengo, 75 anos, vítima de um câncer. O cantor sertanejo João Carreiro, 41 anos, vítima de uma cirurgia cardíaca. Quinho do Salgueiro, 66 anos, vítima de câncer, em 3 de janeiro. Denise Assunção, atriz e cantora, 66 anos, vítima de câncer no intestino. Clint Jones, ela que foi atriz de Mary Poppins, 100 anos, 4 de janeiro. Ana Afonso, ex-A Fazenda e ex-Alexandre Frota, 47 anos. Christian Oliver, ator de Spearways, tinha 51 anos, vítima de acidente aéreo. O ex-técnico e jogador Zagallo, 92 anos, em 5 de janeiro. Tom Ferreira, cantor sertanejo, 37 anos de idade, partiu super jovem. Julieta Martínez, atriz e humorista venezuelana, 38 anos, assassinada no Brasil. Cindy Morgan, atriz de Clube dos Pilantras e vários outros, 69 anos de idade. Franz Beckenbauer, ex-jogador alemão, 76 anos, vítima de câncer. Adam Canto, ator e cantor mexicano de X-Men, 42 anos, também vítima de câncer. James Kotak, ex-baterista do Scorpions, 61 anos de idade. Edivan, cantor romântico, fez dupla com Gisele, 65 anos de idade. Beto Gabriel, ator e humorista da Praça Nossa, conhecido por Gaúcho, 67 anos, vítima de infarte. Tisa Farrell, irmã de Mia Farrell, 72 anos, atriz estadunidense. Alec Munser, ator de Gente Grande 2, 50 anos, vítima da Covid. Joyce Randolph, atriz de clássicos do cinema dos Estados Unidos, 99 anos. O ex-lutador de MMA, Diego Braga, 44 anos, assassinado. Carlos Henrique Paes, pai da atriz Juliana Paes, 72 anos. Teixeira de Manaus, um dos maiores saxofonistas do Brasil, 79 anos. Vítima de um tumor. Rodriguinho, ex-cantor de forró, 17 anos. Gary Garham, ele que foi ator de Star Trek, 73 anos de idade. Melania Sáfica, 76 anos, cantora de rock do Festival de Woodstock. Atriz Jess Jane, 43 anos de idade, ex-coelhinha da Playboy Encontrada Morta. Dani Lee, cantora mapaense, 37 anos, vítima de uma cirurgia estética que não deu certo. Vânia Noninashen, mãe da atriz e modelo Gisele Bichem, 75 anos. Jandira Martini, atriz de O Clone, sassaricando da TV Globo, 78 anos. Chegamos em fevereiro, toda vida importa Cowarders. Ele que fez rock balboa em outros filmes dos anos 80, 76 anos. O ator da Record, Edson Caldas, assassinado no Rio, aos 29 anos. Don Murray, ele que fez clássicos de filmes e faloestes nos Estados Unidos, 94 anos. Aston Barrett, primeiro baixista da banda de Bob Marley, 77 anos. Helena Rojo, atriz de Privilégio de Amar e outras novelas mexicanas, 79 anos. Todd Keith, 62 anos, astro da música country dos Estados Unidos. Renata Flores, da novela usurpadora de outros clássicos sertanejos, 74 anos. Kevin Krupton, ele que era corredor queniano, recordista mundial de maratona, 24 anos. O cantor Roberto Barradas, 77 anos de idade. Paulo Diógenes, criador da personagem Raimundinha, super sucesso, 62 anos, vítima de pneumonia. Júlia Martins, filha do ator Lima Duarte, 48 anos de idade. Abílio Diniz, empresário e criador do grupo Pão de Açúcar, 87 anos. Tony Gannius, ele que fez porc e duro de matar dois, 64 anos. Regina Viana, atriz da Globo de Gabriela e Dancindês, 81 anos, vítima de AVC. O cantor Cocó, ele que foi ídolo da Asher Music, 76 anos de idade. Iram Von Furtberg, 84 anos, atriz, modelo e herdeira da Fiat. Marcinha de Souza, cantora de forró, vítima de um afogamento aos 27 anos de idade. Wilson Fittfeld, 80 anos de idade, um dos maiores ídolos do automobilismo brasileiro. Pamela Salei, 80 anos, ela que brilhou em filmes como 007. Andreas Bremen, ex-jogador e campeão com a seleção alemã, 63 anos de idade. Chris Gardner, ele que tinha 48 anos e fez séries como Supernatural e Smallville. Kenneth Mitchell, 47 anos de idade, de Capitã Marvel e Star Trek. Dye Cruz, ela que era influenciadora de mais de 5 milhões de seguidores, 31 anos. DJ Negaglicia, 47 anos, pioneira do reggae no Maranhão. Sibeli Soglia, ex-participante do Pesadelo na Cozinha da Band, 37 anos, vítima de câncer. Michael Coover, 85 anos, participou de Star Wars. Marcinho Vieira, ex-cantor sertanejo e de forró, vítima de um infarte aos 29 anos. Richard Lures, ele que foi ator de Dois Homens e Meio e vários filmes dos anos 80, 76 anos. Bernie Dures, 38 anos, vítima de overdose, fez o filme Bom Companheiro. Ed Duescroll, fez Sex in the City, Mad Men, This Is Us, 60 anos de idade. Kate Janice, cantora que ficou famosa por pedir ajuda para o filho, vítima de câncer, aos 31 anos. Em março, a gente continuou sentindo saudade. Akira Toriyama, ele que criou o Dragon Ball Z, 68 anos de idade. Dona Maria Tereza, a mãe da modelo e apresentadora Fernanda Lima, 80 anos, vítima de câncer. Roseli Dinamite, ex-chacrete, 71 anos de idade. Paul Alexander, ele que foi conhecido como o Homem Pulmão, 78 anos de idade. Deborah Borges, cantora gospel, 20 anos de idade, vítima de tuberculose. Eric Carman, cantor de All By Myself, 74 anos de idade. Joana Neves, ex-atleta paraolímpica brasileira, 37 anos de idade. M.M.T. Walsh, 88 anos de idade, ator de mais de 200 filmes. Voa Senhora, ela que era influenciadora de 6 milhões de seguidores, 96 anos de idade. M.C. Elouco, ele que era pernambucano, 34 anos de idade, ídolo do Santa Cruz. Ron Harper, ator de Planeta dos Macacos, o primeiro filme, Itazan, 91 anos. R.I.Vandro França, 45 anos, ex-chefe de cozinha e apresentador do SBT. João Vicente, 58 anos, gaiteiro e tecladista do Nenhum de Nós. Louis Garza Jr., ator americano, 88 anos de idade. Caim, ex-cantor caipira, dupla com Abel, 80 anos de idade. O cantor Magno, sucesso com Amor Amor, 80 anos de idade, vítima de um AVC. O ator Chance Pedromo, ele que brilhou em Sabrina e em Diana Jones, vítima de um acidente, aos 27 anos. Em abril, sentimos saudades de grandes nomes. Ienka, cartunista, sociólogo, 71 anos de idade. O eterno Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, 91 anos de idade. O ex-atleta norte-americano O.J. Simpson, vítima de um câncer na próstata, aos 76 anos. A cantor e atriz de K-pop, Park Bo-Han, 30 anos de idade, mais uma encontrada morta. O ex-apresentador do Globo Rural e repórter da Record, Afonso Mônaco, 78 anos de idade. O influenciador Lucian Roof, tinha mais de 100 mil seguidores, 30 anos. Nanda Ferraz, cantora sertaneja do interior de São Paulo, 34 anos. O MC Diaguinho MD, vítima de afogamento, aos 20 anos de idade. Mandisa, cantora gospel norte-americana, 47 anos de idade. Maria Luisa Castelli, ex-atriz global, 90 anos de idade. O sambista e pagodeiro do grupo molejo Anderson Leonardo, 51 anos, infelizmente vítima de um câncer ignal. Foi um final de abril muito triste para o Brasil. José Santa Cruz, dublador, humorista, ator da Globo, partiu, aos 95 anos de idade. Infelizmente, vítima do Alzheimer. Uma mulher super famosa, na época do Chacrinha, Maria Feliciana. Também conhecida como a rainha das alturas, a mulher mais alta do mundo, nos anos 80, partiu, aos 51 anos. Em maio, a gente continuou sentindo saudade. Susan Buckner, ela que fez parte no filme Guise, 72 anos. Aos 79 anos, Bernard Hill, ele que era capitão do navio do Titanic e também fez Senhor dos Anéis, partiu. Betinho, autor de trilhas sonoras dos anos 70 da Globo, 76 anos. O ator Ian Kelber, 74 anos, foi vítima de câncer, em 6 de maio. Paulo César Pereio, ator, cineasta, 84 anos de idade, vítima de hepatite. Ana Paula Vieira, cantora sertaneja, 27 anos, vítima de um acidente de carro. Washington Rodrigues, ele que foi técnico do Flamengo e comentarista de futebol, 87 anos de idade. Silvio Luiz, narrador esportivo da Band da Record, 89 anos. Antero Grego, apresentador e comentarista do Esporte Center do ESPN Brasil, 68 anos. Carmen Sheila, ela que deu voz a Cher, Felícia e Chitara lá nos desenhos animados. Missinho, primeiro vocalista e cantor da banda baiana Chiclete com Banana, 79 anos. Tony Venturi, cineasta brasileiro de A Comédia Divina, 68 anos de idade. Guilherme Leão, cantor sertanejo em Super Ascensão, vítima de acidente de carro, aos 32 anos. Didia Cardoso, ela que foi cinhazinha do Boi Garantido, 32 anos de idade. Joaquim Lopes Salgado, ex-humorista e ator do SBT, 74 anos de idade. Amaral, ex-ídolo da seleção brasileira, 69 anos, vítima de câncer. Em junho, atletas, cantores e atores infelizmente partiram. Eric Anderson, ele que fez, sexta-feira, 13, último capítulo, 67 anos. O ex-jogador de vôlei Pampa, foi vítima de câncer, aos 59 anos, campeão em Barcelona, 92. Em Charing, ela que era rapper americana, foi encontrada morta com apenas 26 anos. A atriz global, Ilvaninho, a mina de rock Santeiro, 87 anos de idade. Nain, cantor romântico, ex-ra-fazenda da Record, 71 anos, encontrado morto em São Paulo. O ator americano, Nain Kasten, 71 anos, da série Um Maluco no Pedaço, foi vítima de câncer. Jaqueline Lohans, 91 anos, fez novelas como Dancing Days e outros trabalhos na TV Globo. Vanderlei Tribeck, o primeiro bozo do SBT e do Brasil, 73 anos de idade. Anouk Aimé, ela que era atriz francesa de clássicos, 92 anos de idade, partiu em junho de 2024. O cantor sertanejo Christian, da dupla Christian e Ralph, 67 anos. Donald Shirland, 88 anos, ator de Jogos Vorazes e vencedor do Oscar. Celeste Arantes, a mãe do Rei Pelé, 101 anos de idade, dia 21 de junho. Ronald Antonucci, ele que foi da dupla Os Vips ao lado do irmão macho, 82 anos de idade. Bill Corbs, ele que participou de Uma Noite no Museu e vários filmes super legais, 90 anos de idade. Martin Mann, 80 anos de idade, ator e humorista de Dois Homens e Meio. Já o Palmeiras ficou triste dia 28 de junho, quando partiu Dudu, volante e companheiro de Ademir da Guia. Toda vida importa, de anônimo ou de famoso. Então deixa sua mensagem, curte o vídeo, bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.